Que louco é foco! Sai, sai daí! Mano, vocês são prontos? Ó mano! Vocês são tudo loucos! Olha aí! Olha aí! Mano, o céu tinha um ponto zero, olha as pernas! Não é um ar ligado aí! 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 O ar demora 600km pra gelar! Não é um ar ligado aqui em cima! Chegamos lá pra cemitério abandonado! Não, não fala a cemitério abandonado! Não fala! Onde que é o cemitério abandonado? É aqui! Sobe! Sobe! Olha o cara, vamos morrer mano! Olha a pedra! Olha a garrafa! Uhul! É, ele tem cobra! Andou com o Paulão aí! Mija mesmo, fi! Oh tá! Mijou de medo o cara mano! Aham! Salve galera! Começando mais um vídeo aqui no canal! Hoje a gente veio dar um pior aqui com toda a galera aqui ao plantar um pouquinho mano! A gente veio no cemitério de carro mano! Tá aí caminhão! Olha aí mano! Caminhão mano! Uma Kombi! Uma van! Um piratório! Filma outro caminhão! Dois caminhões! Um vermelho e um azul! Olha aí! Olha aí! Chamou de fenemê mano! Muda quadrada! Muda quadrada e frente torta! Muda quadrada e frente torta! Olha! 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 Caminhão nele assim! Eu não sei! Olha lá mano! Babosa! Deixa eu filmar uma babosa! Vou pisar aqui para o piscinário Anderson! Olha aqui galera! É babosa mano! Olha que dó mano! Quanto tempo que esse caminhão está aqui? Que estranho né mano! Que dó mano! Tive abandonado mano! Olha o fim do interior! Caramelo tio! Caramelo! Pô tem tudo né mano! Menos motor! Será? Tem motor sim! Pô! Se quiser pegar ele para limpar demora quantos dias mais amanhã! As piratas eu já cheio mano! O resto da vida eu mesmo! Tem motor sim! Tem motor sim! Abre o capô aí! Eu vou voltar a ele! Não tem um cabo não! Não é que que abre? Não sabe nem onde jogou! Não! É lá dentro pô! Geralmente é um cabo lá dentro! É lá dentro! Não! Tem a cabo! Tem mais nem dono! Vamos ver se falar ali já! Olha aí galera mano! Que estranho mano! Abre essa merda! Abre aí ó! Eu não quero abrir não! Olha mano! Pneusada! Tem tudo mano! Que estranho! Você é louco! Um caminhão? Pode ser né! Ele deita e deixa de água virar uma piscina mano! Tem um ali filho! É doido! É uma piscina d'água! Tem uma bombosa lá com motor e tudo! Pera aí! Eu quero abrir esse motor para ver! Que dó galera! Eu não estou sendo lugar de um diabo não Pedro! Alguém ajuda o Arthur para abrir o capô do caminhão lá! Põe aí por favor Arthur! Vamos ver outras coisas! Filha da puta! Falei pra ele me pagar! Olha ele tropeçando tudo! Você não vai no meu carro! Você não vai! Olha o telérela que ela deixa mano! No sol mano! Isso é um lixo! Puxa é! Aí galera! É uma van ali capotada! Daqui a pouco a gente vai nela! Olha um tanque de caminhão ali! Um monte de pneu! Caminhão sem tanque! É o caminhão sem tanque! É a placa de Marília mano! Então vamos nessa Kombi aqui primeiro! Pra ver que a galera tá ali! Olha a Kombi mano! Que dó mano! Essas Kombi é mais novinha mano! Deixa eu mostrar o motor! Olha aqui galera! Não! Botei um injetado já? Tinha injetado mas não é de foto mesmo! Que dó mano! Escuta! Feidão? Não! Que dó mano! Deixa eu assistir uma cobra aí daí! Ouviu barulho de cascarão? É! Olha que dó mano! Descionei como é essa na trilha? Ia dar bom hein Fih! Aí ó! Pode ser essa! Ia dar bom hein! Ué! Tá aqui ó! Não era pra viajar não era! E pra ir pra trilha também! Você é louco! É pra trilha da canastra! Carro que viaja não vai pra trilha! É o meu tamanho é pra viajar! Ele vem de Tupã pra Marília! Viajou! Ó viado! Olha galera! Você é doido mano! Tem tudo mano! Fica passageiro ali ó! Que dó mano! Faz ano esse daqui mano! Que dó mano! Que dó mano! Que dó mano! Que dó mano! Tem tudo mano! Olha ele em tudo mano! Tem um chapéu ali! Se fosse o Léo aqui eu garanto! Tem um chapéu na cabeça mano! A chave lá ó! Tem um ox! Cadê um? Tem um marimbão aqui ó! Tem uma chupeda! Tem uma chupeda desse caminhão! Vamos ver! Você trouxe? É verdade! Aí galera! A chave no contato ó! Ó! Sem bateria! Que dó mano! Tem tudo mano! Tem um ninho aqui em cima ó! Cuidado grandão! Sem duvido mano! Vamos ver o que tem aqui em cima! Não tem nada mano! Tá sujeira só mano! Era uma cobra! Tem cobra? O outro vai entrar fora! Tem que tentar em cima! Mano! Eu quero subir aqui em cima Paulo! O que é aqui em cima? Você já subiu? Tem na caçamba! Tem na caçamba! Tem na caçamba? É verdade? Não sei! Só pelo pneu etiqueta! Parece aqui! Tá aberto aqui? Ah! Tá aberto aqui mano! Deixa ele subir mano! Que raiva mano! Não tem nada em cima! Olha a bota Pedro! Pode ser a bota fazer trilha! Pedro! Bota ali você! Machuca? Não! Machuca não! As cuícos diferenciaram tudo aqui mano! Como é um barulho isso? Nossa! Que coisa caro mano! É porque não sabem! Se eu e o Hermes sentar aqui o bagulho levanta você entra! Então salve então! E aquele tanque? Ele também não tem nada! Tem nível! Não deve ter mano! Tem alguém dando risada de nós no meio do mar! Tá ouvindo? A galera aqui tem um tanque ó! Pelo jeito era de picha! O pessoal acho que vinha carregar aqui né mano! Tá vazio já! Já ferraram tudo o solo já! Bem... Acabado as coisas mesmo! Não sei como pode mano! Olha! Tira o print aí galera! Vamos lá ver aquela van lá! É uma boa mano! Olha! É uma Boxer! Tem motor também Gui? Faz aí! Ele vai atacar! Tem motor também esse aqui? Tem turbina mano! Como que abre? Você sabe? Tava aberto e fechei! Tem que abrir aqui mano! Aqui é o momento que o... Que o... Brian chega com o Supra! Tá ligado? Não! Olha o capu aqui ó! 2JZ! Fecha de novo! Só puxar o cabo aqui mano! O que? Retiro o que eu disse! Esse é o motor 2JZ! Esse é o motor 2JZ! Olha o carro daqui ó! Tá culpando na boca dela lá em baixo! Galera acho que não dá pra vocês verem mano! Tem que ter que ir embora! Tem que saber que era a turbina! Coloca na motorizada né Arthur! Calou aqui! Coloca no GE tá aqui na turbina tio! É verdade mano! Tem que ajudar? Tem que ajudar? Tem que ajudar? Olha que dó galera! Acho que foi capotada pelo jeito! Bateu ó! Esse pneu aqui dentro! O Pedro Loco bateu! Não! Capotou seu palhaço! Nem percebeu! Os bancos! Os caras estão fazendo a entrega de piso aqui! Quebrou todos os pisos na hora que apotou! Mano! O que você vai fazer? Nossa! Que força de grilo você tem! Olha! Eu passei em cima da lâmpada e não fez nada mano! Olha o pneu aí! Não vai lá embaixo ainda! O pneu vai voltar! Nossa! Esse aqui dá pra entrar dentro hein! Nossa! É mesmo! Olha o que vai ser lindo o pneu! Fora! Vai dar um vídeo aí mano! E aí mano! Ele foi espaçosa hein mano! Tem uma casa dentro pra viajar hein! Nossa! Nossa! Olha a pista! Com medo do que? Olha a pista! Eu achei de pernilongo! Ai! Pernilongo! Tem dengue aí dentro! E tênis longo! Eu achei! Onde temскомom? Que quanto é pose assim? Não! Tô da hora mano! Meter aí de na panela assim! Peraí mano! Tá corrada! Olha o tesouro da mamãe! Precioso! Que da hora é o tesouro da mamãe! o pote é tão grande que não cabe na câmera pra caber a banha inteira galera a máquina aqui de fazer asfalto toda acabada me dá até dó né mano você tá doido o tamanho da cobra ali loco é ponte o brasil eu não sou o menino da cantil E aí galera, os banquinhos mano, tudo certinho, tudo certinho os banquinhos, olha o Corsa Love, canta pneu de ré Filha da mãe, olha a poeira mano Tchau, falou Olha que caravaçarento mano, olha Olha aqui Olha lá mano, esse cara é lazarento mano Esse cara é muito arrombado Arthur, você tá falando de zig zag? Será que ali é um poço? Não, é só um buraco Estranho né, maduro preto É, vamos puxar esse aqui no engate Pegou fogo galera, aqui ó, tudo derretido Foi aquela ervorana louca mano É a erva da vida né mano, você já comeu ela? É mordida e gostosa então Ah, tá acelerando Eu também não sei a erva mano Arthur, eu fico para trás, olha lá Tchau Arthur Olha a cara dele triste Olha o portamalo abriu Não cabe você não Não faz isso não A pior ideia que você fez foi ir no portamalo Segura Seguro Depois eu escutei no aço, eu nunca mais no portamalo de carro Ele não vai acabar de falar não, você vai usar ele com a mão É Guilherme É Guilherme, não é eu mano Eu ia me dar de lado Nossa, ele manda bater o pé para entrar no carro Olha a gente do dia inteiro aqui Galera, como vocês viram o cemitério ali mano? A gente estava ali conversando e eu abendo um tereré mano Acho que vou finalizar o vídeo por aqui para não ficar muito grande né mano Como vocês viram, eu estou pensando eu vim aqui a noite mano A noite deve ser da hora para conhecer esse carro, as portas arranjando mano Nossa, não podia andar aí Os carros ali em cima Acampei no cemitério Vou fazer um churrasco aqui a noite em cima da Kombi mano, não tem coragem? Bora, 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 bora Demorou Duvido Além do carro, deu carvão Deu carvão? Eu dou o lugar Ah não, o lugar já está aí Olha galera, espero que vocês tenham gostado desses vídeos mano Se quiser mais vídeos desse tipo que a gente está aprontando por aí Deixa bastante like, comenta aí abaixo Se inscreva no canal do Paulão Canal do Arthur e o canal do Herbis Agora todo mundo tem canal Vídeos de vez em nunca É, agora está completo a galera toda mano E foi isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado Deixa bastante like Falou Fui Fui Tchau, tchau.